Olá amigos do Portal Tribunal do Norte, esportes de primeira nesta sexta-feira. Estamos, claro, vivendo o clima de reta final do Campeonato Estadual, mas antes de falar do Campeonato Estadual, antes de falar da final entre América e Potiguar do segundo turno, vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para o torcedor do América. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, enviou um técnico e o técnico fez uma vistoria no estádio Barretão, em Ceará Mirim. O estádio foi plenamente aprovado, inclusive teve elogios, elogiaram o gramado do estádio, elogiaram a localização, a questão do estacionamento, fizeram vários elogios ao estádio. Claro, fizeram algumas críticas, por exemplo, críticas pequenas em relação às dimensões da trave, que estariam 4 centímetros maior do que deveria ser, essas travas devem ser trocadas. Fizeram também em relação à questão de segurança entre o vestiário e distância para os torcedores, a questão de barreiras para evitar a aproximação de torcedores dos clubes, das delegações de futebol e tudo isso deve ser segundo o proprietário do estádio, resolvido de imediato, dentro de no máximo 48 horas, isso estaria resolvido e o estádio está completamente liberado, ou seja, o América troca de casa oficialmente neste domingo. Domingo, final, primeira partida da final do campeonato estadual, do segundo turno do campeonato estadual, melhor dizendo, América e Potiguar em Goianinha, é o último jogo do América no estádio Nazarenão, pelo menos em princípio nessa temporada. O América passa a mandar seus jogos em Ceará Mirim, Ceará Mirim é bem mais próximo de Natal, a torcida do América vai ganhar de presente esses jogos mais próximos e aí aumenta também a responsabilidade. Lembrando que a torcida do América, a torcida do ABC, a torcida do Alecrim estão em débito com seus clubes porque os públicos são muito pequenos no campeonato estadual, é saber se essa proximidade passando de Ceará Mirim, passando aliás de Goianinha para Ceará Mirim, a torcida do América vai comparecer e comparecer em bom número. O primeiro teste será Copa do Brasil, América e Atlético Paranaense e aí sim, é certeza, pelo menos na minha opinião, de casa cheia e aí é um grande teste para o estádio Barretão. É saber se o estádio Barretão de casa cheia vai suportar bem, receber bem, questão de estacionamento, questão de filas, o torcedor merece, claro, seu conforto, merece muito respeito e é isso que a gente espera com essa troca do Nazarenão para o Barretão. Então o América conseguiu, está liberado, o estádio Barretão é a nova casa do América, já começando com a Copa do Brasil. É esperar e desejar boa sorte ao América e a sua nova casa. Falando um pouco de ABC, o ABC que tem problemas, os problemas do ABC, como eu sempre digo, são muito mais fora de campo do que dentro de campo. Ontem a reportagem da Tribuna do Norte constatou que simplesmente os dirigentes do ABC, os principais dirigentes não estavam no clube. Muita gente criticou, a gente ouviu muito isso nas redes sociais, mas pessoal, é importantíssimo que o dirigente esteja na casa do seu clube, principalmente na situação que o time está, principalmente depois do time ser eliminado. Os jogadores que lá estão, eles precisam do carinho, eles precisam principalmente saber como vai ser o futuro deles, como é o futuro das famílias deles. Diante dessa segurança, o jogador trabalha com muito mais tranquilidade. Então, basicamente, ver apenas o Leonardo Arruda, ver apenas o Judas Tadeu comparecendo ao estádio, deixa muita gente aflita, principalmente as pessoas se preocupam realmente com o futebol, independente de paixão. Então, o ABC precisa fazer esse reajuste, os dirigentes precisam estar mais juntos, a gente sabe que existem problemas, a gente sabe do interesse do presidente Rubens e Guilherme em acertar, mas precisa realmente o ABC ter um pouco mais de atenção por parte de seus dirigentes para que possa conseguir, finalmente, sair da situação que se encontra. A gente sabe que o ABC é forte, o ABC é grande, a história comprova isso, é uma história quase centenária. A gente sabe que o futebol também não é uma linha reta, não existe linearidade no futebol, o futebol é feito de vitórias, feito de derrotas. Tristes são aqueles que não aprendem com as derrotas e a gente espera que o ABC tenha aprendido mais uma vez com a derrota no Campeonato Estadual. Bom, por hoje a gente fica aqui, mas a gente volta ainda para comentar sobre América e Potiguar, primeira partida da decisão do segundo turno do Campeonato Estadual. Até lá! Tchau! 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 Tchau!